Eu hei de amar-te Eu hei de amar-te Eu hei de amar-te Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Pois nem o tempo apagará nossos amores Que floresceram da ilusão febre e balsa Quando eu morrer eu viverei nas tuas dores Mas te levando em minha última lembrança Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que no verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que no verso fazem o ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares Obrigado.